Percebê-la mais uma vez, agora a senhora tá voltando aqui no estúdio novo, né? A senhora foi, a gente tava num outro ambiente. Essa aqui é sua poltrona, a senhora pode ser tráfica, à vontade. Sempre digo que a câmera que tá mostrando a gente nesse momento é lá no fundo, mas se a senhora quiser falar diretamente com o público, é aqui na câmera 3. Vou chamar a vinheta, após a vinheta a gente começa a entrevista, tá bom? Muito obrigado, pode rodar. Já está aqui no estúdio do Real Time 1 a diretora técnica do SEBRAE Amazonas Lamissi Said, que é economista, pós-graduada em engenharia de produção e também em pequenos negócios, além de especialização em políticas públicas. Seja muito bem-vinda, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Prazer, alegria e privilégio de estar aqui falando um pouco aí sobre as nossas ações no SEBRAE aqui no Amazonas, que são muitas, graças a Deus. E por serem muitas, ano passado foram mais de 48 mil atendimentos, é um número expressivo, e claro, de pequeno, de micro e pequenos negócios. Qual a estimativa do SEBRAE pra esse atendimento crescer? O que o SEBRAE tá fazendo de novidade ao olhar pra frente, pra 2023? Então, foi realmente um ano onde nós tivemos um destaque muito grande, graças a Deus, porque a gente atua com um direcionamento muito forte do nosso Conselho Deliberativo Estadual, hoje presidido pelo seu Antônio Silva, da Federação da Indústria, também presidente, que atuemos no interior do Estado. Então, o nosso foco é muito a interiorização. Tanto é que 43% dos nossos atendimentos foram voltados para o nosso interior. Em cima dessas ações, a gente atua também, claro, muito fortemente na capital, porque é onde tem a grande maioria das empresas. Hoje, realmente, Manaus ainda continua sendo uma capital-Estado. Por isso, esse nosso direcionamento pra trazer, fomentar esse crescimento e desenvolvimento dos municípios no interior do nosso Estado, a partir dos pequenos negócios que são a base da economia. Pra esse ano, como nós somos muito ousados e as metas não vão pra trás e sempre pra frente, desses 48 mil, nós já temos uma meta pra atendermos durante o ano de 2023, cerca de 70 mil pequenos negócios. E aí tem microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e os produtores rurais, além também dos nossos artesãos. Então, esse é o público do SEBRAE, que estão na base da economia e é onde realmente acontece a geração de emprego e renda e a base do crescimento aí da nossa economia. Bom, por falar em interior, vocês conseguiram fazer no ano passado a inauguração de unidades de atendimento do SEBRAE do Alto Rio Negro ao Baixo Amazonas, eu não me refiro a Santa Isabel e a Parintins. Tem expectativa de novas unidades pelo interior, já que é uma demanda e uma necessidade nessas regiões? Sim, no ano passado a gente fez aí, inauguramos Santa Isabel do Rio Negro, inauguramos, já lançamos a pedra fundamental de Coari, que a gente vai fazer esse ano, Coari e Tabatinga, temos aí já a previsão pra realizarmos ainda esse ano os prédios próprios de Coari e Tabatinga, já temos também realizada a pedra fundamental em Presidente Figueiredo, que devemos executar a obra já em 2024, se conseguirmos já iniciar em 2023 também já é uma meta, já é uma orientação, tivemos Parintins, já temos Manacapuru, tivemos também a pedra fundamental que também pretendemos realizar e executar nessa gestão do Shopping do Empreendedor em Itacoatiara, primeiro Shopping do Empreendedor aí do SEBRAE, será no município de Itacoatiara, e tivemos também a inauguração do escritório próprio em Parintins, terra do Boi Bumbá, e onde o nosso presidente Antônio Silva foi homenageado, posto que o nome do prédio é Antônio Carlos da Silva. Ou seja, tem uma programação extensa pro interior, mas me conta um pouco sobre esse Shopping Empreendedor, o que vai conter nesse Shopping? O Shopping do Empreendedor vai ter um espaço onde nós iremos fazer um edital e vamos disponibilizar esse espaço para micro e pequenas empresas, principalmente para o micro empreendedor individual. Então ele vai ter lá um espaço onde ele vai ter água, luz, vai ter acesso ao mercado, porque a gente vai promover aquele espaço para que ele tenha comercialização de seus produtos. Bom, o Amazonas, ele tem muito essa necessidade que você já falou, mais cedo na primeira resposta, sobre a questão de transformar aquilo que está na floresta como uma forma de sobrevivência. E aí eu vou direcionar mais a minha pergunta ainda para o artesanato. É um ponto que vocês estão apoiando e de forma muito responsável, porque há uma necessidade dessa cadeia em especial na região, mais uma vez, do Alto Rio Negro. Sim, nós trabalhamos desde 2015 com o projeto Brasil Original na época. Hoje já é o projeto Amazonas Original. Então a grande maioria das artesãs são indígenas, mulheres indígenas, aonde a gente trabalha ali a questão da valorização do produto através dos designers. O designer traz um valor agregado ao produto. Então aqueles produtos que no passado elas trocavam por um prato de comida, hoje elas geram renda. Elas compram alimentos para si, para os seus familiares e conseguem se sustentar a partir da venda do seu artesanato. E aí esse artesanato já está no top 100 do SEBRAE em nível nacional. Em segundo lugar, 13 artesãos foram premiados, já foram premiados na Casa Cor. Eles são conhecidos e reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. E isso nos mostra e nos traz aí uma grande alegria fazer a diferença na vida desses artesãos. Inclusive atualmente nós estamos com uma exposição no CRAB, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro. Um local lindo, maravilhoso. E a nossa exposição Trama Canoe está linda. Eu posso lhe assegurar que é a mais linda que aquele espaço já viu. E nós iremos encerrar agora, final de fevereiro, início de março, com uma grande movimentação lá, inclusive com oficinas, com gravação de programas, para que haja também aí um registro muito grande. Tanto da abertura, onde levamos aí artistas amazonenses para fazer a nossa abertura, quanto para o encerramento, para ter um marco aí bem legal desse registro do nosso artesanato Trama Canoe lá no CRAB. O contraponto a isso também é a questão da formalização. Vocês estão atuando nisso com essas indígenas, acredito eu, porque formalizando tem direito a diversos benefícios. Sim, com certeza. A grande maioria são microempreendedoras individuais e também são organizadas em associações. A gente trabalha com eles, tanto individualmente quanto as associações. E aí são cerca de 380 artesãos que são trabalhados. E aí ali eles recebem toda a orientação para a gestão do seu negócio, recebem muita capacitação, recebem acesso ao mercado. A gente leva muito eles para exporem tanto nas nossas feiras aqui da capital, quanto do interior, quanto principalmente de fora daqui do estado. São Paulo a gente leva, Rio de Janeiro e também as peças participam também de eventos internacionais, divulgando aí o nosso maravilhoso artesanato para o Brasil e para o mundo. É um grande orgulho esse nosso artesanato. Vocês precisam, se eu soubesse, a gente poderia ter trazido aqui para expor, mas não faltará oportunidade para vocês verem o quanto é bonito, o quanto é valioso realmente esse nosso artesanato. Eu já estive aqui nessas regiões de São Gabriel, de Santo Isabel e ali em Barcelos, a gente percebe o talento em cada peça que é exibida ali. Bom, mas não dá para fazer nada sozinho, superintendente. Eu acredito que vocês estejam, nesse ano de 2023, planejando um calendário especial, um calendário maior do que foi em 2022 e com muitos parceiros. Sim, realmente a gente não faz nada só. A gente trabalha muito forte as parcerias e aí principalmente com os nossos co-irmãos, os S, que são o SENAR, o SESI, o SESC, o SENAI, o SENAC. A gente trabalha muito juntos aí, levando todos esses serviços, né, tanto da indústria do comércio, do serviço e do agronegócio para o nosso público-alvo. Então, a gente tem muitas ações casadas, temos uma parceria com a Confederação Nacional do Comércio, que é rodada com a Confederação Nacional do Comércio Local, onde a gente trabalha aí em todo o Estado a questão do comércio, serviço e do turismo. A gente está muito forte atuando também, temos uma previsão do nosso projeto ampliar ainda mais o nosso turismo aqui no Amazonas e aí a gente trabalha a região de Novo Airão, né, a região de Manaus e Novo Airão, a gente trabalha muito forte. Temos aí a questão também da parceria com o Tribunal de Contas do Estado, né, onde eles vão estar fiscalizando, orientando os municípios para trazerem um ambiente melhor, mais favorável para as micro e pequenas empresas, vendo a questão das compras públicas, porque os prefeitos devem comprar de micro e pequenas empresas para fomentar toda essa cadeia local e deixar o dinheiro do município no local, né, deixar o dinheiro da prefeitura entre os munícipes daquele município. Então, a gente tem parceria também com o Tribunal de Contas do Estado, temos parceria com as secretarias municipais de Manaus, inclusive agora com a nota fiscal eletrônica, que vai ser obrigatória, né, principalmente a partir de abril para os meios. Então, eles vão poder estar emitindo nota fiscal eletrônica num aplicativo gratuito que foi desenvolvido pelo SEBRAE Nacional. Então, aí temos muita coisa aí a ser trabalhada durante esse ano de 2023. Com relação à nota fiscal, acredito que vocês vão ter um trabalho e tanto, principalmente de educação em relação a esses municípios, porque, traduzindo o que a superintendente falou agora há pouco, é que a partir de abril as notas fiscais avulsa nos municípios, elas serão obrigatórias, ou seja, atualmente muitos municípios não têm um banco ou um sistema que forneça essas notas e eles precisam estar cadastrados em Manaus para poder fazer o uso da nota fiscal avulsa. E é isso que ela está mencionando. E eu acredito que vai ser necessário um trabalho e tanto, porque em muitos municípios nenhum sistema para operacionalizar essas notas existe. O sistema vai ser um só, o que a gente tem que se preocupar agora é com a internet, mas ele também roda offline. Então, assim, ele foi muito bem pensado e ele vai passar a valer para os microempreendedores individuais a partir de abril e o SEBRAE está dando todo esse apoio aí na divulgação, na disseminação e na orientação desse público, a princípio, os MEIs, para que eles operacionalizem aí esse aplicativo. Bom, quem veio aqui e falou, e já está no ar, inclusive, essa entrevista, foi o presidente da FEAM. Disse que o trabalho que eles fazem na FEAM seria difícil de chegar ao nível que está hoje se não fosse com a contribuição do SEBRAE por conta da orientação, de um melhor atendimento àquele empreendedor que busca ali formalizar, que busca um recurso para investir no seu negócio. Sim, nós somos parceiros de longa data da nossa Agência de Fomento do Estado do Amazonas, o SEBRAE é o agente técnico e aí nós percorremos todos os 62 municípios. Atuamos em Manaus e percorremos todos os 61 municípios em parceria com a Agência de Fomento, levando esse crédito orientado. Então, onde o SEBRAE está e atende esse público, a gente dá uma capacitação de gestão, de orientações financeiras para que esse crédito volte. E a partir dessa parceria, a FEAM conseguiu aí, realmente, com êxito, alcançar as metas dela de aplicar muito esse recurso no interior, que eles têm aí um percentual, se eu não me engano, de 60% do recurso total do fundo para ser aplicado no interior e, se eu não me engano, conseguimos aplicar mais de 70%. Isso, juntos, por causa dessa nossa orientação, esse nosso foco da interiorização. Somos uma das poucas instituições no Amazonas que atuamos nos 62 municípios, juntamente com a FEAM, e aí conseguimos realizar esse feito, que muito nos traz aí satisfação, em estar contribuindo para o desenvolvimento aí do nosso Estado, juntamente com a nossa grande parceira e conselheira, Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Nesse ano agora de 2023, quais as principais atividades que o SEBRAE está ali no planejamento para desenvolver, até para dar um pequeno spoiler ao nosso público aqui? Então, são 67 projetos, 67 projetos que estão já sendo rodados aí aqui no SEBRAE Amazonas, muito foco na inovação. Sabemos que as empresas não têm como se sustentar sem inovação. Tivemos aí o cuidado de criar um núcleo de eventos digitais, porque hoje também o digital atende exponencialmente e você atende um volume muito maior, com um custo muito menor. Então, a gente está apostando muito aí também nesse digital. E os nossos eventos aí sempre em parceria também, realizados presencialmente, como feiras, cursos, oficinas e os nossos atendimentos. Então, assim, o nosso direcionamento continua sendo atuar no interior, com muito foco na inovação, na capacitação, e no crescimento, promover aí essa autossustentabilidade das micro e pequenas empresas que estão aí com o apoio do SEBRAE. Afinal de contas, nós existimos para isso, para apoiar as micro e pequenas empresas. E a nossa nobre missão é de, além de fomentar que elas passem a existir, é de que elas cresçam e se sustentem no mercado inovador, que é o que está atuando agora mundialmente. O empreendedor que está assistindo a gente, caso tenha alguma dúvida, busque por algum serviço, basta acessar o site do SEBRAE? Sim, o nosso portal www.sebrae.com.br barra Amazonas, ou o nosso 0800. 0800-570-0800, a ligação é gratuita, e é o mesmo número para falar via WhatsApp. Hoje nós temos até capacitações via WhatsApp. Estamos aí na modernidade, entrando aí nas tendências universais para ajudar cada vez mais a apoiar os micro e pequenos negócios. Eu conversei com a Lamice Saide, ela é diretora técnica do SEBRAE, muito obrigado, obrigado mesmo. E a você, internauta, meu agradecimento, curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp, e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, o Portal Real Time 1. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri